Salve galera, sejam bem-vindos ao FIFA Champions RJ, Lucas Bosa aqui e vamos hoje refazer um vídeo clássico aqui do canal, que eu fiz ele no FIFA Mobile 2019, onde eu peguei o pior atacante do jogo, upei até o over 100 e joguei com ele e na ocasião ele imitou, fez gol e vou até colocar o vídeo que eu peguei o famoso Christopher Song aqui no card ou no comentário fixado, porém hoje eu pesquisei aqui, o over mais baixo que tem de atacante e o over mais baixo que tem é o over 45, então eu vim aqui e comprei já essa card do Laurindica simplesmente porque o nome dele é estranho e engraçado, a carta em status como já era de se esperar é horrorosa, tem incríveis dois pontos perna ruim e vamos lá upar esse corninho aqui agora, então já peço que você deixe o like aí, se inscreva aqui no canal e também ativa o sininho e um abraço ao Jotinha que me prestou a conta porque mais uma vez, pra eu fazer essa loucura, firmeza? Se você puder e quiser vir aí, membro do canal Sobrinho do Boss, né? E pra upar o Laurindica, eu vou pegar esse corninho aqui do Thiago Santander que já tá upado e vou jogar aqui, só de eu fazer isso, eu já consigo jogá-lo para o over 100, então farei isso, ó, upando 55G de uma vez só a carta ficou já, mesma fita, e vamos ver como é que esse corninho aqui ficou em status upado no over 100 meu Deus do céu, negócio tá feio, negócio tá feio, eu vou jogar pelo menos uma partidinha de duelo de ataques e depois tentar, né, obviamente tentar fazer um gol com esse corninho aí, num contra um também nossa, pior que aqui eu vou pegar o over, mano, vou colocar um joguinho aqui, mas certeza que eu vou pegar um over bem mais alto do nosso, e vai ser complicado, então eu vou colocar aí pra sair só os lances que o nosso crack aparecer, beleza? Quase que ele passou o Van Dijk, o Van Dijk tem que fazer uma falta pra parar o nosso crack então o gol de falta aí nas contas do nosso crack de novo, ó nossa senhora, a agilidade de um caminhão vai no passe então, vai, vamos ver se no passe boa, assistência pra gol, boa garota será que no cabecei ele ganha uma? acho que tá no segundo pau, né? nem subiu ah, agora tem que fazer, hein, Laura Indica chute colocado boa, garoto zerado, pelo menos ele não passou, né? num contra um, hoje eu acho que uns dois joguinhos no máximo onde é o drible secundário dele? mas ele tem drible de zagueira no drible secundário dele faz parte, faz parte bom, foi ruim como já era de se esperar, né? porém, vamos aqui agora no modo contra um ver se conseguimos nossa, o pior pessoal ali tá com nível de copas altos, velho vamos tentar achar um sem classificação aqui pra ver se eu pego um adversário um pouco mais fraco pra facilitar a vida do Larindica ó, um time bom com o Vesgar e Kene na zaga laterais bons vamos ver, meu irmão, vamos ver vamos ver se o Larindica consegue fazer alguma coisinha lembrando, o jogo é pra ele, hein, galera não vou nem focar em fazer o gol com outros caras é pegar a bola e tentar procurar ele pra ele fazer um gol dele e já deem dicas também ó, o look chato aí puta que lá, merda e deem dicas também pra outros vídeos de série aqui, sabe? de curiosidades, testando ah, que isso, Miguel? olha o Larindica ah, cara era bolão que ele deu ali pra gol, viu? vamos ver como é que tá o cabeceio do Larindica hum, tá, né? contra o Vesgar ainda 15 metros de rola não dá vamos mais uma vez, Larindica ai, nem contra o quadrado você ganhou, bichão? hum, tentei enfiado no meio pra ele não deu nossa, é que eu toquei no Larindica pra tocar pra ele não foi olha ele com a bola aí corte seco saiu com o bole tudo eu acho que nem o Larindica o parir a carta dele talvez a mãe dele mas eu acho que não corre, corre corre, vai bichão vai pra frente que eu vou te lançar pra sei lá vamos lá Larindica vai, 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 vai Mito Laurim e Dica boa, garoto achei que não ia sair seu gol mas você é craque não ouça o que eles falam de você se aí te der uma carta ou foi o 45 jogue e mostre pra ela que você moda demais cadê o Larindica cadê o Larindica? e ele sumiu eu tentei procurar ele pra tentar fazer outro gol que a meta aqui nem é ganhar o jogo, né? olha ele lá, ele lá ele lá, ele lá boa, Larindica garoto eu achei que ia ficar aqui uma hora pra tentar fazer um gol com o cara mas não primeiro joguinho e o cara é trick se o Christopher o Christopher conseguiu o famoso Larindica consegue também ai caramba eu tive a chance mas não consegui passar do meio agora hum, mosquei mosquei quem vai no segundo pau opa boa, Jardel boa, Jardel tirou o peito do cara Jardel se eu conseguir tirar essa bola daqui eu tento contra-ataque mas ai não, né? subiu sozinho Larindica na área e foi pro Armo Lenko uuuh tava impedido Larindica é um nome legal de falar também, né? do mesmo jeito que Christopher foi o nome legal de falar Larindica também é bom, e obviamente quem vai levar a bola do jogo pra casa é o Mito Larindica com dois gols deu uma assistência que poderia ter feito deu uma assistência que poderia ter saído um gol também mas é isso, mano setembro FCRJ com dois vídeos por dia então se tem algum vídeo que você quer ver aqui no canal de algum desafio diferente doido que você já viu em canal de FIFA normal FIFA pra console e quer que eu remonte ele aqui no FIFA Mobile comenta aí o que eu terei fazer valeu mais uma vez a Jotinha por me emprestar a conta tamo junto meu irmão e obrigado Mito Laura Indica por me emprestar a conta emprestar a conta e valeu Mito Laura Indica por fazer os golzinhos aqui beleza galera por hora é isso meus lindos vamos agora aqui reupar a minha cartinha do Santa Clara aqui do meu parceiro né que tava aqui o Thiago Santana bom, faça aqui ó valeu que eu vim até aqui se inscrevam no canal ativa o zininho lê vídeos por dia vai ter um vídeo aqui outro aqui sobre o uso do bolo daqui obrigado a todos e falou valeu fui e tamo junto meus lindos